Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato bem A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso faz sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá O que eu ganho, o que eu perco Isso faz sem eu dizer Bebê Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça Se amanhã não tem a menor pretensão De convencer É... 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 É...